O técnico do São Paulo, Luiz Ubeldi, argentino, informou que não conta com o volante Luan, que está emprestado ao Vitória. Luiz deu aval para a diretoria do São Paulo negociar o jogador em definitivo. A diretoria do Leão, do Vitória, avalia a possível compra. Eu acho sim que é válido, vale seu investimento, jogador jovem, promissor, bom jogador. Só basta também o Léo Condé colocar ele para jogar mais, porque a diretoria contrata, mas o Léo Condé não coloca para jogar. Não entendo isso, né? Fala Carlos, futebol VIP. Estamos aqui hoje, a página vídeo mais visto aí, está com 51 mil seguidores. No Facebook aí, estamos já com 15 mil seguidores, queria agradecer aí a todos os seguidores. E esse vídeo vai para você, Carlos. Futebol VIP, você do Vitória. E esse é o vídeo de teste para você, para ver se isso deu tudo bom aí. E aí, Sassá Mutemba!